Um griteiro de agosto Agora se levanta a porvadeira De um potro lá na mangueira Se enquadrando pra um piado Pra depois virar cavalo E cabrestear a vida inteira Da mangueira pra um palanque E a vida lhe é para a cara Da tropilha se separa Trançando um caminho a bolso A maneia lhe errói os pulsos E o muçal lhe cune a cara A ronda lhe tira as costas Nas dobras do maniador Em segredo ao domador Até o queixo do bagual Pra mostrar que um bocal ainda tem o seu valor Pra mostrar que um bocal ainda tem o seu valor Garras sovadas no lombo Pultuada de mango e espora Dois viventes campo afora Melhando com seus destinos Dois valentes campesinos Que a maioria ignora Corcove tiram na boca Disputa por seus valores Missão de dois gladiadores Ser daura sem ser bandidos E nenhum sair vencido E sim ambos vencedores E nenhum sair vencido E sim ambos vencedores De volta tapei o potro Que ainda não governa No galpão bolei a perna E saca as garras do flete Passa-lhe a mão no topete Sinal de amizade eterna Nunca mais será o mesmo Depois desta primavera Rendeu-se pra sempre a fera E assim como ele e outros Aquele entorno de potro Nunca mais o recupera Hoje é mestre de campo De alma e boca macia E diante desta magia No florão da mocidade Também perdi a liberdade Nas lidas do dia a dia Também perdi a liberdade Nas lidas do dia a dia Garras sovadas no lombo Lutuada de mambo e espora Dois viventes campo afora Melhando com seus destinos Dois valentes campesinos Que a maioria ignora Corcovia e tirão na boca Disputa por seus valores Missão de dois gladiadores Ser taura sem ser bandido E nenhum sair vencido E sim ambos vencedores E nenhum sair vencido E sim ambos vencedores E nenhum sair vencido E sim ambos vencedores E nenhum sair vencido E nenhum sair vencido Obrigado.